Olá, garotada! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Então, a nossa aula de hoje é de português. Vamos estudar sobre o gênero textual fábula, que se encontra no caderno pedagógico. Vamos ler. É uma narrativa curta que traz a reflexão de valores humanos. Costuma apresentar uma moral ao final e geralmente os personagens são animais. Essas são as características de um texto em que o gênero textual é uma fábula. Vamos ler aí esse texto que representa uma fábula. A raposa e o leão Um leão esfomeado, mas já sem ânimo para ir em busca de seu próprio alimento. Achou de armar uma trama para atrair os outros animais até o lugar onde morava. Espalhou pela floresta a notícia de que ele se encontrava nas últimas e gostaria de receber a visita de outros animais antes de morrer. Compadecidos, os bichos chegavam um a um para saber da saúde do velho leão e dar-lhe um pouco de conforto. Chegando a vez da raposa, esta chamou o leão à porta e esperou um tanto desconfiada que o animal aparecesse. Como está passando, majestade leão? Depois de tantas visitas, sinto-me um pouco melhor. Mas por que não entra em minha casa, amiga? Faça-me companhia. Melhor continuar aqui mesmo, majestade, disse a raposa. Mas por que? Indagou o leão. É que todos os rastros que dão na sua casa são todos de entrada e nenhum de saída. Então, qual a conclusão que nós chegamos aí? Por que a raposa estava tão desconfiada? Veja o que ela falou no final. Que todos os rastros dão só para a entrada e nenhum para sair. Então, ela desconfiou, né? Que todos que estavam entrando na casa do leão, eles estavam o quê? Devorando, né? Bom, vamos ver aqui as perguntas sobre o texto. Então, de acordo com o texto, vocês vão responder estas perguntinhas aí. Vamos ver o próximo. Número 2. Volte ao texto e pinte cada parágrafo de uma cor diferente. Quantos parágrafos ele tem? Vamos dar uma olhadinha aqui no texto de novo? Então, o que vocês entendem por parágrafo? Vamos observar aqui o texto. Olha, o parágrafo é esse espaçozinho aqui, ó, que tem no início, né, do texto. Ele vai, ó, esse parágrafo aqui, por exemplo, ele vai, ó, até aqui. Quando nós vamos para o outro parágrafo, nós deixamos de novo um espaço e vai começar um outro parágrafo. Então, ó, o primeiro parágrafo aqui, ó, eu já grifei. Tá vendo? Ó, o segundo parágrafo vai daqui até aqui. Certo? O terceiro parágrafo. O terceiro parágrafo é curtinho. É só esta frase aqui, que tá indicando uma fala. Uma fala de um personagem. Olha o travessão aqui, ó. O travessão indica a fala do personagem. Quem que está falando aqui, ó? Como está passando, majestade leão? Ó, é a fala da raposa. Aqui a resposta do leão, ó. Ó o travessão indicando o que o leão respondeu, olha. Até aqui, ó. Tudo aqui é a fala do leão, ó. Depois de tantas visitas, sinto-me um pouco melhor. Mas por que não entra em minha casa, amiga? Faça-me companhia, ó. Essa é a fala de quem? Do leão. Está indicando travessão porque está indicando a fala do leão. Olha que outro parágrafo. Até aqui, ó. Melhor continuar aqui mesmo, majestade. Disse a raposa. Então, ó. A fala da raposa, né? Veio até aqui. E continuando, né? Tem aqui, ó. Mas por que indagou o leão? Então, mas por que? É a fala do leão. Aí indagou o leão. O narrador contando a história. E aí, por último, o último parágrafo, a resposta da raposa. Né? É que todos os rastros que dão na sua casa são de entrada e nenhum de saída. Então, foi o que a raposa respondeu aí ao final. Entendido? Então, vamos ver. Vamos para o próximo aqui. Número 3. Com o auxílio do dicionário, escreva o significado das palavras. Essas palavras apareceram no texto. Vamos procurar. Exfomeado. Vamos ver onde é que está essa palavra, esfomeado. Ó. Um leão esfomeado. Viu? Então, que outro significado tem essa palavra? Vocês vão procurar no dicionário e vão escrever aí. A próxima palavra é ânimo. Aqui a palavra ânimo. Ó. Mas já sem ânimo, para ir em busca do seu próprio alimento. Então, esse ânimo, o que significa esse ânimo? Que outra palavrinha pode substituir? A próxima palavra. Trama. Aqui, ó. Trama. Então, aqui, ó. Achou de armar uma trama. O que significa isso? Próxima palavra. Compadecer. Então, aqui tem, ó. Compadecidos. Que é a mesma coisa, né? Compadecer é o verbo. Compadecidos. Era como os bichos estavam, né? Com a notícia aqui de que o leão estava mal. Então, qual o significado dessa palavra? Desconfiar. Então, vamos ver aqui, ó. Desconfiada. 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 É a mesma coisa. A raposa, ela ficou, o que? Desconfiada. 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 Indagar. Onde que está essa palavra indagar? Aqui, ó. Indagou o leão. Indagou o leão. O que que significa indagou? Indagar. Né? Vamos procurar saber, vamos pesquisar e responder. Aí. Número 4. Uma das características das fábulas é a presença do diálogo entre os personagens. Que sinal de pontuação mostra o início da fala de um personagem no texto? Voltando aqui ao texto. Eu expliquei. Dá uma olhada aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui. Tudo isso aqui está mostrando as falas do leão e da raposa. Qual é o sinal que está aqui no início da frase? Isto que está perguntando. Qual é o nome desse sinal de pontuação? Vai responder aqui no número 4. Quando se tem o diálogo na fábula, dizemos que o discurso é direto. E quando não há diálogo, isto é, o narrador não é um dos personagens, dizemos que o discurso é indireto. Bom. Deixa eu explicar isso daqui melhor. Vamos voltar aqui para as características principais da fábula. É uma narrativa curta e figurada. Os personagens são animais, com características humanas. Há diálogo entre os personagens. E sempre no final há uma lição de moral. Então, essas são as características de um texto que a gente diz que é uma fábula. Bom, esses diálogos, como se dão? Bom, no discurso direto, a fala direta dos personagens, o uso de travessão. Ou seja, é na parte que está mostrando a fala do personagem, como se ele estivesse falando na história. Já no discurso indireto, é o narrador que está contando o que os personagens estão falando, o que está acontecendo. Então, o discurso direto é quando tem a fala do personagem e tem que ter o uso de travessão. Voltando lá no texto, vamos observar a parte que o narrador conta, não tem travessão. É a fala do narrador, de quem está contando a história. Agora, essa parte que tem travessão, já está mostrando a conversa dos personagens. Está mostrando aqui a conversa dos personagens. Como se eles mesmos tivessem voz aí na história. Como se eles mesmos estivessem conversando, falando. Então, a característica é essa. E aí, então, o que é para fazer? No número 5, é para reescrever a fábula, transformando o discurso direto em discurso indireto. Ou seja, nessa parte em que os personagens estão falando, aí vocês vão mudar. Ao invés de colocar a fala do personagem, vocês vão contar. Só o que eles estavam conversando. O que estava acontecendo. Vão contar. Essa parte aí que vai ter mudança. Essa parte aqui, onde tem as falas dos personagens. Essa parte aqui toda que vai ser mudada. Deixa eu marcar aqui direitinho. Ó, daqui até o final. É que vai mudar. Não vai colocar travessão e não vai colocar como se eles estivessem falando. Vai contar o que eles estavam falando. Só vai contar. Então, finalizando aí o número 5. E por hoje é só. Depois que vocês fizerem a atividade, tire foto e envie para a professora, que sou eu. Um abraço a todos e até a próxima aula. E aí E aí E aí